Esse é o pozinho do outro Vou contar a história dele Ele tem sete mulher Não mexe que é toda dele A Amanda é dele A Bianca é dele A Júlia é dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Patrícia é dele A Letícia é dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Joyce é dele A Faela é dele Não mexe com ela que ela é rainha dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Júlia senta pra ele A Carol senta pra ele A Bianca senta pra ele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Patrícia senta pra ele A Letícia senta pra ele Não mexe com ela que ela é rainha dele Não mexe com ela que ela é rainha dele Esse é o pozinho do outro Vou contar a história dele Ele tem sete mulher Não mexe que é toda dele A Amanda é dele A Bianca é dele A Júlia é dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Patrícia é dele A Letícia é dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Júlia senta pra ele A Júlia senta pra ele A Bianca senta pra ele Não mexe com ela que ela é rainha dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Patrícia senta pra ele A Letícia senta pra ele Não mexe com ela que ela é rainha dele Não mede com ela, que ela é a rainha dele Quem vai ferro? Quem vai ferro? Quem vai ferro? Quem vai ferro?